Fala aí galera, a gente tá com som velho, temporada terminou, recompensa ao final da temporada, 460 Fala aí galera, beleza, JC aqui trazendo mais um vídeo para o canal, o som estava ativado aí gente No início do vídeo né, olha o gordinho me chamando para jogar, aguenta aí gordinho que eu tô gravando meu brother, agora aí nós joga Vocês viram ali que apareceu as recompensas né, de final da temporada e tal, consegui ali pegar quase 500 tickets se eu não me engano né, nem lembro direito Mas aí galera, eu tava com 95 caixas e já pulei para 101 ó, que maravilha hein galera, que maravilha Hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, provavelmente vai estar saindo vídeo abrindo todas essas caixas pessoal, então fiquem atentos ao canal certo O que eu quero fazer no vídeo de hoje aqui com vocês, é mostrar que eu cheguei a 7 mil troféus né galera E que temos aqui a mega caixa para coletar né, deixa eu conferir a gravação, tá gravando tudo certo, beleza Temos aqui a mega caixa para coletar né, e eu também quero galera, passar aqui algumas dicas para vocês Que eu acho que a maioria aí percebeu que eu subi muito rápido né velho, muito rápido Então o que que eu fiz gente, olha, duplicador mil fichas por 29 gemas, tá barato hein gente Acho que a gente vai comprar esse negócio aqui ó, deixa eu pegar uns pontos de poder do corvo Vamos ver aqui, certinho Enfim galera, deixa eu ver se tem algum replay disponível, acho que não tem porque precisa ter 400 troféus né Não tem velho Enfim Então galera, o que que eu fiz Eu Peguei essa semana, quer ver Semana passada no caso né Há uns 3, 4 dias atrás eu tava com 6 mil troféus Vocês podem até ver e acompanhar aí pelos vídeos do canal Em 3, 4 dias eu subi para 7 mil Então tipo assim, eu peguei mil troféus em estourando 3 dias Certo E o que que eu fiz gente Gente, eu peguei os meus brawlers né Que estavam aqui com os troféus mais baixos Igual aqui a Tara tava com 20 troféus né O Spike aqui tava com 100 e pouco Eu não tava jogando com eles O Eugênio tava com 50 Sabe E o que que eu fiz Eu peguei esses brawlers né Que estavam com os troféus mais baixos E taquendo encurralados galera Chamei um amigo meu que assim Sabe jogar, tem experiência Pegou um brawler dele também Que tava com troféus baixos né Pegou nós dois E mandou brasa no encurralado Gente, mano, vocês não tão entendendo não Esse mapa aqui ó A gente tava ganhando tipo assim 12 troféus por partida Entendeu? Porque quando você tá com uma faixa Uma quantidade baixa de troféus Você ganha 12 mano Aí a partir dos 100 troféus Se eu não me engano Você começa a ganhar 10 Aqui no encurralados né Mas é aquela coisa galera Você não pode perder Você não pode perder Entendeu? Você tem que só ganhar mano Então eu aconselho a vocês E sempre de time formado Principalmente no encurralados aqui Não joga com aleatório É assim, as vezes você dá a sorte De cair com aleatório Que sabe jogar né Mas eu não gosto de arriscar Entendeu? Então isso aí foi algumas dicas galera Aí eu consegui gente Subi aí mil troféus Teve um dia que eu subi 400 troféus galera Numa madrugada que eu peguei pra jogar Eu subi uns 400 troféus velho Então assim, eu consegui subir muito rápido Muito rápido mesmo Né? Se vocês quiserem mais algumas dicas Vocês deixem aí nos comentários Tá bom? Que eu respondo todo mundo Beleza? Então vamos ao que interessa aqui Pessoal, vamos coletar Esta mega caixa Vamos lá galera Ela tá brilhando aqui Ela tá me chamando Ó 285 de ouro Né? Nossa mano Eu queria mais do Bó Eu quero mandar ele pro nível 9 Gente 20 Eugênio Ó 25 Spike Bó não né? Bó 27 Frank 38 Tara Maravilha Ingressos de evento E 3 gemas Né? Poderia ter vindo o poder estrela Ia me agradar bastante Porque Brawler gente Não tem como mais Né? Eu já tenho todos Né? Vamos aqui nas fantasias voadoras De corvo Eu tava jogando algumas aqui com ele Tô tendo dificuldade pra subir com o corvo Gente Eu preciso pegar melhor a mecânica dele Cara Ele basicamente é você ficar correndo e envenenando os caras Né? Tem que ficar correndo e envenenando Correndo e envenenando Você não pode deixar os caras te acertar Entendeu? Como ele tem um Move Speed muito rápido Você consegue se esquivar fácil Então você tem que tá movimentando o tempo inteiro Ó Tinha um cara ali Olha lá Tá vendo? Ele consegue sair rápido Bora matar ele Piper Junte-se a mim Piper Ah já era Não tem como eu peitar a Sherry Né? Olha lá Os venerinhos dele Tira demais Aí você vai aqui Vamos cair fora Vamos cair fora A Piper aqui Na manha do gato Nossa Se eu tomo esse tiro Ia dar um dano Ia dar um dano Olha lá Ele é um Olha lá Você tem que ficar assim galera Ó Tá vendo? Você tem que ficar assim mano Só movimentando Movimentação Como ele corre muito velho Você consegue se movimentar fácil Olha lá Tá vendo? A gente conseguiu pegar ali o Fregda Nossa Era bom se matasse esse que tá com 7 agora hein Ó o cara ali me acertou um monte Vamos ficar quietinho aqui pra gente dar um regenerado O bom é que a gente tá com a especial ali Qualquer coisa a gente consegue fugir né? Ó Envenenamos um pouco ali Tem 4 Brawlers vivos O problema é que tem uma rosa com 7 A gente vai ter que se juntar nela galera Vambora Olha ela lá no canto Tá com 8 Caraca mano Ferrou A Xero tá aqui atrás Tá cada um em uma ponta gente Os caras tão com medo de se enfrentar Ó Esse aqui vai meter o Loki Vai cair aqui em cima Vou ficar quietinho aqui um pouco Pra regenerar Mano cadê a rosa? Ela tá ali só esperando a gente Se matar aqui Eu acho que agora provavelmente eu morri Aí começa Não faz isso comigo não Pelo amor de Deus Olha aí gente Olha isso Olha o que esse Brawl Stars faz Isso aqui é lag do servidor tá? Isso aqui é lag do servidor Vocês tão vendo né? Isso aqui não é minha Wi-Fi Quer ver? Aquilo ali é lag do servidor Porque olha aqui Presta atenção Aqui na página inicial não tá travando nada Mas lá no jogo começou a travar Vocês viram? Que troll Ó 102 caixas gente Mano eu espero aí ganhar pelo menos uns 2, 3 poderes estrelas aí nessa caixa né? Deixa eu ver quanto tempo de gravação já deu Eu não quero ficar segurando vocês muito tempo Então é isso aí galera Eu espero ter passado aí algumas dicas boas pra vocês certo? Como eu disse Se vocês tiverem alguma dúvida deixem nos comentários certo? O que que eu indico assim? Uma dica forte que eu posso dar pra vocês Peguem os seus Brawlers Que estão com baixos troféus Tipo 100 e pouquinho 200 Pega e desce a lenha nele Desce a lenha Pega um mapa desse aqui encurralado Só que você vai ganhar troféu demais Demais mesmo E foi o que eu fiz aí galera Ó 7 mil Agora o foco aqui O foco, foco mesmo é chegar aqui ó 10 mil cara Aí vai ser uma caminhada longa A gente vai ter que suar viu Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quando meu vô não chega quando eu tô gravando Chega aqui no quarto me chamando Ele me liga Tudo ele quer atrapalhar minha gravação E aquele véio eu vou te contar Mas é isso aí gente Espero que eu tenha Voltei aqui só pra finalizar com vocês Espero que eu tenha sanado aí algumas dúvidas Dúvidas de vocês né Espero que eu tenha ajudado aí pelo menos um pouco Lembrando que qualquer dúvida que tiverem Pode deixar nos comentários tá bom Eu não sou um expert Mas eu tento ajudar aí no que eu posso Certo galera Tamo junto Aquele forte abraço E fui galera Valeu demais Tamo junto